A todos os cidadãos, não só daqui de Campeste, mas esses que vão nos assistir agora. Boa noite, prefeito. O que você tem a dizer? Boa noite, meu amigo. Boa noite, pastor Alex. O Elton Borges. Repórter da TV Agrega. Uma satisfação, uma alegria de saber que o povo de Campeste me reconduziu para o segundo mandato. Para ser prefeito de uma cidade tão pobre, tão grande. O desespero, meu marido, aquele sofá, eu não tinha nem ação, não tinha nem ação. Eu saí gritando, ninguém estava na rua e eu gritando, gritando. Os amigos e boa parte da população se reuniram nesta manhã para pedir justiça em nome do presidente. Que entregamos a Deus e que a justiça seja feita e que esperamos no Senhor. Quinta-feira, 10 horas da manhã, enfrenta a casa do prefeito Neném Borges, uma semana depois em que ele foi sepultado. E a gente vê esse cenário aqui, de amigos, familiares, aliados políticos, muitos eleitores, uma cidade inteira que ainda se comove com essa perda. Vários cartazes foram confeccionados exatamente para lembrar a imagem do prefeito, considerado pela cidade como melhor até agora, e principalmente pedir justiça pela morte dele. Aqui, ó, Neném Borges, o melhor prefeito, seu legado jamais será esquecido. Ó, o pessoal começa a cantar aqui agora, justiça pelo nosso prefeito Neném Borges. E são vários cartazes. Esse aqui, por exemplo, de Campeste, perde um grande homem, amigo dos mais humildes, prefeito Neném Borges. Isso remete ao fato de que o prefeito sempre recebia alguém na sua casa. Era a porta aberta o tempo inteiro. E nessa noite em que ele foi assassinado, a porta estava aberta e ele conversava com alguns amigos. Desse outro lado, aqui, ó, Eterno Prefeito, Neném Borges, o tempo todo, Eterno Prefeito, que não vai sair da imagem dessas pessoas. Neném Borges, você não foi apenas um gestor, você foi para todos nós um pai. E a palavra justiça segue. E eles cantam, ó. Aquele adeus não pude dar, você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego até medo do futuro e da solidão que minha porta bate. Depois da homenagem, uma cena que emocionou a todos fora de casa, diante da foto do prefeito assassinado, Neném Borges, os pais dele, Dona Iracy e seu Zezinho. Tchau, tchau, tchau.